Bom dia galerinha, vamos aqui, ataque do novo híbrido aí, Tilaculator O jogo está sugerindo para usar coisa de paralisia, Tilaculator é imune à paralisia Será que de repente eu uso um de paralisia? Vamos parar uma loja igual ao fim da última vez? Para a maloja, foi não estranho ainda a última, hein? Eu estou pensando em uma galinha, Erlindomimos Não vou parar uma loja, o Endoraptor traz Tonics, hein? Endoraptor é porque ele se purifica, né? E aí se sangrar ele se purifica Mas eu sou chateitor, o outro diminui a velocidade dele Vamos aí galerinha Seja o que Deus quiser Começar com a galinha de novo Começar com o Erlindomimos Vamos lá, Erlindomimos Amor Leão Marsipiá Nossa, a gente tem contra-ataque, verdade Nossa, deve que tá engarrada nele, tem que fugir, cara, que amador, que amador Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso aí Mais um crime É isso aí, galerinha Então vamos aí curtir, comentar, compartilhar Se inscrever, passar para os amigos Vamos ver o prêmio agora, o que vem de premiação Tá lento Moeda, tô precisando Nem usei a galinha Tila Collator Boa Boa Tem tanto bicho pra fazer, cara Mas não tem dinheiro, cara Nossa Eu já tenho DNA pra fazer lá Vários bichos, mas não consigo upar eles, cara Não tem dinheiro Darvinoptero Boa Aí, cara Fica difícil Então é isso aí, galerinha Abraço, fiquem com Deus E isso aí É nóis Tchau 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 Obrigado.